Oi galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós transformamos a mansão em uma pizzaria italiana. Exatamente, vocês estão vendo aqui as cores, né? Ali um vermelho, aqui um verde, né Rafa? Tá bem italiano. E nós vamos mostrar tudo pra vocês nos mínimos detalhes. E vai ser uma pizzaria rodízio, galera. Então vai ser muito top e nós vamos ter, é claro, clientes, né Rafa? Clientes, nós teremos clientes. Mas pra isso você já tem que deixar muito like nesse vídeo. Qual que é a nossa meta, Felipe? 80 mil likes, bate a meta de 80 mil likes e já comenta aqui em que a gente pode transformar a mansão, né Rafa? É isso aí, porque a gente tá lendo os comentários e vocês pediram muito pra gente transformar a mansão em uma pizzaria. Então atendendo aos pedidos de vocês, nós transformamos. E eu tô muito ansioso pra ver também a reação dos clientes. Eu também tô muito ansiosa, galera. Então você já se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva. Porque o YouTube, ele mostra pra gente primeiro o comentário de quem é inscrito. Então é mais fácil da gente ver o seu comentário se você for inscrito no canal. Então se inscreve pra gente poder responder o seu comentário. É isso aí, vamos logo começar esse vídeo. Também já me segue lá no Instagram, porque esse mês é mês de super divulgação do meu Insta. E eu posto várias coisas legais lá no meu Insta, então me segue lá no Insta, né Rafa? Arroba, lipe, vigo. Segue o Luiz e vamos começar. Vamos mostrar pra pessoal como tá? Bora. Essa parte aqui é a parte da mesa, né? É, essa mesa aqui ó, uma mesa super chique do nosso restaurante. Nós temos o cardápio, tá escrito aqui ó, pizza premium quality. Que significa que é uma pizza premium, uma pizza de qualidade, uma pizza muito top. Nós temos aqui o nosso cardápio rústico, que é um cardápio feito à mão. Que é pra dar aquele clima mais de pizza de família, aquela coisa mais intimista. Temos aqui... Tradicional, né? Aquela pizzoria tradicional italiana, né Rafa? É tradicional italiana. E aqui, gente, a gente colocou pizza e se a pessoa quiser pedir a pizza inteira. Tipo, a pessoa não quer participar do rodízio. Mas é muito mais vantagem participar do rodízio, porque o rodízio é R$49,90. Você vai pagar R$35,00 numa pizza só, imagina só. Não vale a pena. Não vale a pena, então é melhor participar do nosso rodízio. Nosso rodízio, ele conta com o que, Felipe? Conta pro pessoal. Com vários sabores de pizza e também nós temos refil de água e de refrigerante. Refil de água é meio que normal, né? E também tem um detalhe nessa mesa, que essa mesa tem um corte rústico, galera. Olha aqui, vocês podem ver um corte rústico. É, é uma coisa assim... É, rústico é da Itália, né? Uma coisa meio... Essa mesa é italiana. Essa mesa aqui é italiana. Pra mostrar os cortes das pizzas italianas, tem esse raio. É porque teve uma vez que a gente foi cortar tão forte a pizza que quebrou. É, quando a gente foi... É, quando a gente foi tentar bater o recorde da maior pizza do mundo. Mas a pizzaria não funciona só nesse ambiente. Vamos mostrar o próximo pra galera. Bom, gente, aqui que serão preparadas as pizzas. É isso mesmo. E ó, se a pessoa não aguentou, quer levar pra casa, nós temos várias caixas. Onde as pessoas podem levar pra viagem pra não ter o desperdício. E ó, nossas pizzas serão feitas a lenha. Vê ali, mostra que tem lenha de verdade. A lenha tá de verdade, nós conseguimos pedir pra fazer, né? A lenha tá ali. Nós temos várias reservas aqui também. Dois sacos gigantes de lenha. Pra gente começar a acender a nossa pizzaria, né? Temos esse forno aqui nunca antes usado. É a estreia aqui. No dia da pizzaria, no dia do negócio, a gente vai botar logo pra funcionar esse forno. E vamos ver no que vai dar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é acender esse forno. Então vamos logo acender? Você vai fazer isso? Eu vou tentar. Isso é uma coisa assim que a gente devia ter testado antes, né? De começar o vídeo, né? É, devia ter testado antes. Até porque, como que a gente vai acender uma lenha, né? É um pouco complicado, mas... Ali tem uns negócios, gente. Tem uns troços ali que parece que vai dar certo. A gente tenta. A gente procurou na internet como acender, né? Vamos ver. Você tá que sai correndo, Felipe. Sai correndo! Eita! Eita, Felipe. Isso é muito profissional. Chega de fogo. Eita! 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 Mostra lá perto. Eu não. Aqui tá ótimo. Gente, eita, tá ajeita, hein? A dúvida é, será que vai pegar na lenha? Eu acho que já tá pegando, né? Tá pegando na lenha, sim. Olha! Caramba! Olha a nossa forno. E olha só, aqui tem o negócio de temperatura. Vamos ver se a temperatura vai mudar. Eu tô sentindo que tá subindo aqui a temperatura. Ih, é, tá subindo. Tá subindo, tá esquentando. Eu nem sabia que esse negócio tava bom. Olha o que nós compramos. É um espelho que a gente consegue se ver enquanto grava. Brincadeira, galera. Isso aqui é uma coisa profissional pra gente tirar a pizza ali de dentro e colocar também. Então a gente coloca, pufti, aí faz assim, aí pufti, tira. É tipo isso, né, Rafa? Exato. E olha só, gente, nós já chegamos em 100 graus Celsius. Eu tô muito emocionada com isso, Felipe. Eu também, mas vamos lá recepcionar clientes. A gente pode sempre fazer pizza nesse negócio. Claro, podemos. Vamos recepcionar os clientes. Ó, nós temos clientes que são italianos, alguns são italianos, então vai ser um desafio. Então nós já temos que entrar na nossa língua, né? É na língua matéria, não porque é italiana. É, nós somos italianos, para abrir um restaurante de italianos, nós temos que ter italianos. Italianos, italianos. Somos italianitos, vale, muito italianos. Um beijo para os italianos. Um beijo para todos os italianos. Eu acho que a gente tá falando espanhol, hein, Felipe? Não tá falando italiano, não. Tá falando italiano, sim. Tá, acho que tá falando. Eu acho que tá. Bom, um beijo para todos os italianos que assistem a gente. E vamos lá, galera. Gostaria muito de conhecer a Itália, porque queria muito provar a culinária da Itália. Eu gosto muito de coisas italianas, tipo, né, pizza, macarrão, essas coisas de massa, tal, eu amo. Queria muito conhecer. Mais um dia vamos, né, amor? Vamos, claro. E vamos lá, nosso cliente. Ele tem que entrar na nossa restaurante. Cadê os nossos clientes, gente? Estão lá fora, estão na fila lá fora. Ah, gente, estão na chuva. Pode entrar, gente. Vem. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso restaurante italiano, de pizza italiana, com todos os costumes italianos. E é um restaurante muito chique. É uma cantina da mama? Pode ser também. Estou sabendo que tem algum cliente aqui que é italiano. Qual de vocês? Eu sou aí. Ah. Um pouco em espanhol. Bacana, bem italiano. Ah, abre um pouco de português também. Ah, isso é bom. Então tá, vocês estão todos juntos. Sim. Sim. E um pouco em inglês. Ah, mas português fala ou não? Just a little, just a little. Português um pouquinho. Just a little, um pouquinho. Uma mistura de... Né? De homens ali. Por favor, fiquem à vontade. Nós temos uma mesa, uma mesa bem grande pra vocês. Fiquem à vontade, por favor. E qual opção vocês vão querer? O rodízio é a nossa melhor opção. Escolha o rodízio, por favor. Rodízio. Rodízio? Rodízio. Eu quero rodízio. Rodízio. Ah, sim, eu queria rodízio. Tá tão bonito aqui, essa cantina. Tá ótimo. Bom, eu vou deixar vocês à vontade pra olharem o cardápio, tá? Nós temos todas as pizzas do cardápio. Vocês podem ficar, vão lá. Ok. São mais de 200 sabores. Nossa. Tem pizza doce? Tem pizza doce? Tomagio? Com certeza. Vou bora uma pizza fornagio. É um formagio, o que ela quer. E pelo que eu saiba um pouquinho de italiano, é uma pizza de queijo? É uma pizza de queijo. Tomagio. Cheese. 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 Ok. Então a gente vai preparar essas pra vocês. Já volto, tá? Fiquem à vontade no nosso restaurante. Mas é rodízio, né? É rodízio. É rodízio. Então, vão passar diversas pizzas. Vou bolo deu aqui, ó. Não tem problema nenhum. Vou bolo deu, Aqua. Eu vou dar. Você tá tranquila. Water. E você também fala... É, são grimpos. Eu não sou não. Eu sou uma Brasileira Brasileira. É, a Stephanie é brasileira, né? Vamos começar nosso rodízio. Vamos, vamos. Como a regra do rodízio é, a gente dá o que a gente quiser. Entendeu? Eles não podem escolher. Aquela cliente falou que queria de queijo, mas é porque ela não entendeu muito bem que rodízio, a gente roda, roda, roda e vai dando o que a gente quer. Só que a gente tem que pegar e colocar nossa pizza no forno. Nosso forno tá pegando forno. Meu Deus do céu. Temos algum problema. Ih, a temperatura abaixou. Caiu pra 50 graus. Eita, bagul... Não quer isso, não. Tá preso. Eita. Deu ruim. Meu Deus, que fumato. Meu Deus do céu. Olha isso. Rabana, rabana. Ela tá com muita fome, ela tá falando. Ela tá com muita... Ela tá com muita fumato. Mas nós temos um problema no fogo. Vai, vai, continua. Isso é super normal, gente. Acontece em todo restaurante. Italiano. É uma tradição. Isso aí é que você tá fazendo uma tradição italiana, né? Sim, tradição italiana. Tá, tá quentinho, tá quentinho. Então vai, coloca outra pizza. Bom, ela já tava pré-aquecida a pizza, tá, gente? Tá. Ela meio que não entra. Ela não entra? Como é que eu pensei? Você não conseguiu colocar? Deixa eu tentar. Eu passo no meu olho. Deixa eu tentar colocar. Eu passo no meu olho. Socorro. Meu Deus, a pizza não entra. Gente, a gente vai pegar um... O que que houve? O que que houve? Uma barata. Cadê uma barata? Ela saiu da lenha. Ela saiu da pizza? Ela saiu de dentro. Ela saiu de dentro do forno. É sério? Então tira a pizza. Tira, tira. Agora deixa. O fogo vai matar. A gente vai dar pizza com barata. Não, o barata saiu. Eu não sei se chegou a pegar a pizza. Ah, Felipe, é sério? É sério, mas olha só, gente. Pensa que eu não... Mas tem que tirar esse cabo. Se você não tirar o cabo, o cabo vai ficar fervendo na tua mão. Ah, é verdade. Eu acho que a gente nunca mais vai conseguir tirar aquela pizza dali. Vai sim, calma. Fecha. Não, se fechar vai acabar o... Tá, então deixa. Tá subindo a temperatura de novo. Gente, tá dando muito errado. Bom, gente, parece que não tá dando muito certo. Essa coisa que a gente tá tentando fazer. Do fogo à lenha, tal, tal. Então a gente queria fazer uma coisa meio rusca, meio sei lá. Mas tipo, tá dando meio esquisito. O Felipe tá aqui abanando, que isso também é uma tradição, né? É uma tradição? É, é uma tradição. A gente tá te chamando. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso não é meu nome. Tô falando cabalieri. Vai lá, cabalieri. Eu não sou a cabalieri. Tem um rato? O quê? Ela quis dizer, por que vocês estão gritando? O que aconteceu? O que aconteceu? Por que estão gritando? Ah, estão no inglês. Não, não, porque... Eu não entendo. Encontramos uma pequena baratinha. O que baratinha significa? Baratinha é queijo, queijo em português. Ai, antes, é uma pizza doce? Com baratinha? Não. Sem baratinha. Que tal? Só que é rodízio, querida. É, tem que esperar doce, senhora. Tem que esperar. É no final, né? É no final. É no end. Eu só fiz uma pergunta. Não tem problema. Não tem um queijo. Clientes estão empavorosos. Eu não tô conseguindo controlar a clientela. O que que eles estavam falando? O que que eles estavam falando? Ah, eu não tô porque eles estavam gritando. Eu tive que falar a verdade, que era por causa de uma baratinha. Tu falou isso? Falei. Não era pra falar isso pros clientes? Quando tu vai falar que tem uma baratinha no seu restaurante? A gente vai perder a clientela. Mas aí eu traduzi pra ela como se fosse queijo. Baratita? É. Ah, ótimo. E eu... Vamos dar uma olhada pra ver se você tá... Vamos tirar logo frio? Será que eles têm problema? Vamos tirar pra comer frio? Não, não. Ei. Meu Deus, Felipe. Felipe. Isso é uma tradição. Vai, Felipe. Mantenha a tradição. Felipe, a gente vai morrer se for acabado. Ah, isso nunca deu tão errado. Caraca, Felipe. Meu Deus. A pita não sai. Os clientes estão em pé lá. Leva ele pra mesa ali. Por favor, volta. Senhor. Por favor. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo, santo. Santo. A gente tava vendo a situação ali. Não, né? Porque tá demorando. É a parte privada. É só pra funcionário. O que pode falar? Se for um pouco. Se for um pouco. Fique quieta. Quieta. Fique quieta. Se for um pouco. Isso vai demorar muito ainda. Não, eu tenho torrada. I'm hungry. Tem torrada? Torradita? Torra. Torradita? 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 Vou trazer um bonzito pra eles ficarem quietos. Ai, gente. Desculpa. Eu tô falando essa língua, mas não era. Aqui, gente. Oh, grazie. 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 Olha só, Felipe. Você tá conseguindo? A pista... Nossa, o povo parece que apagou. Ah, acredito, Felipe. Felipe, olha só. A gente finge que tira daqui, mas a gente bota no micro-ondas. Não, eu não quero. Eu quero conseguir fazer aqui. Felipe, é... O nosso cliente já tá desesperado. Eu tive que pegar a torrada da cozinha pra eles. Eu tenho uma coisa aqui que se a gente tacar, ele volta o fogo. Felipe, falta de artifício. Não é um fogo, não. É um negócio que acende o fogo. É italiana. Felipe, olha aqui. Isso é fogo. Vou tacar, vou tacar. Vamos ver se vai dar certo. Nossa, que incrível. Já tô nada. Tô comendo torrada. Tive que dar, porque o Felipe tá insistindo nesse forno que não funciona. Vamos levar primeiro pra eles. Vamos levar assim? Ué, é, ué. Por favor, vai. E essa aqui passou barata, né? Não passou barata nela, não. Só perto dela. Pizza fogoce. Fogoce? Fogoce? Ó, pizza fogoce. Você nem que pizza é essa. Eu fiz um pedaço que quer, não sei. Eu também queria a minha parte dela. Big, big, to me big. O rogizio. O rogizio é assim mesmo. Grazie, grazie. Aqua, aqua. Mi aqua. Por quê? Moço, tá fria. Tá fria? Cold? Tava no forno. Saiu agora. É de ônibus. Parece que eles não gostaram. Eu falei pro Felipe, eles botaram no micro-ondas. Felipe, é melhor botar no micro-ondas. Você vai falir a nossa pizzaria. Você quer falir? Você quer falir a nossa pizzaria. Olha, mostra o nosso fogo que voltou. Não vai faltar. Felipe botou álcool ali. Aí agora, tipo, pegou a cor, acabou o álcool. Mas tá bom o fogo. Felipe, você vai falir a nossa pizzaria, Felipe. Calma, vamos guardar aqui pra se eles quiserem. Tá metendo a mão. Minha mão tá limpa. Eu sou pizzaiolo. Se eu botar em cima, vai pegar fogo. Meu Deus, você larga a pizza lá. Você largou ela lá. Tá, tem que deixar ela aí pelo menos duas horas. Galera, a pizza tá lá. Não tá adiantando nada. Gente, pra eu não perder a clientela, acho que eu vou esquentar algumas micro-ondas. Porque o Luiz, ele tá muito enrolado. Ele tá muito empolgado com a lenha. Eu acho que ele tá passando mal. Tô passando mal mesmo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Você vai lá pegar água pra eles. E eu vou cortando as pizzas aqui pra gente... Segura a câmera. Pra gente levar. Não, você tem que levar. Leva ela junto. Gente, eu não consigo fazer os dois. Eu acho que já tem cliente indo lá pegar água. Não é possível. Um cliente se levantou. Eu acho que ele foi no banheiro. O cliente foi no banheiro? Foi. Ele levou as pizzas lá. Uau. Ele levou as pizzas pro banheiro? Porque não tem papel. No banheiro? Você tá complicando. Bom, eu vou ver o que que tem a gente. Não, tá estourando. Por favor, vem pra. Vou pegar água. O que que o cliente tá fazendo? O que o senhor tá fazendo aqui? Não, é que eles pediram... A cozinha do restaurante. Me desculpa. Isso aqui é a área do restaurante. Mas o cliente... Senhor, por favor. Pediu pra esquentar aqui. Senhor, o senhor deveria pedir isso a gente. Não é que o restaurante. Aí foi confiscado? Claro, senhor. Tá, eu vou falar pra moça, tá? É. É que eu fui no banheiro e vi o micro-ondas que tá um pouquinho frio. É o tempo, o tempo tá frio. Ah, tá. Desculpa. Não, tudo bem. Gente, eles esquentaram. O que que eu vou fazer? Eu vou esquentar e vou devolver pra eles. Porque, coitado dos clientes. Enquanto eu esquentar, o que que eu vou fazer? Eu vou botar a água deles. Mas, meu Deus, cadê os copos? Olha só, eles vieram esquentar. Meu Deus, eles invadiram a cozinha do nosso restaurante? A gente tá perdendo o controle da situação, Felipe. Eu falei porque esse forno não ia dar certo. Como que eu ia saber que não ia dar certo? Você tinha que me acreditar em mim. O negócio não funcionou há mais 200 anos. Felipe, hoje com a tecnologia do nosso lado, nós temos um forno elétrico. Vai esquentar essas todas, vai ser muito mais rápido. Vou levar pra o cliente. Leva, leva. Essa aqui tá quente. É de quem? Deixa eu ver. Mia. Aqua, aqua. Por favor. Isso aqui, gente, que é água. Aqua, aqua. Você tá comendo a pizza do cliente, Felipe? Não é possível. Tô com fome. Não é possível, gente. Aqua, aqua. Aqua, aqua. Aqua, aqua. Ô, grazie, grazie, aleluja. Água, aqua. Calma, cliente. Tá vindo, tá vindo. Felipe, os clientes estão com uma cara péssima. Estão com uma cara péssima. Eles estão fechados? Super. Gente, tô aquecendo aquelas práticas que já eram dos clientes. E tô aquecendo, já aqueci essas aqui. Então essas aqui estão quentinhas. A gente já pode servir. Mas eles estão sem pratos. Não, eles têm. Calma. Eles barcam louco. Eles barcam pra casa. Oi, cliente. Então, olha, trouxe esse novo sabor. Por conta da casa, aqua. Aquelas que a gente tinha, eu por a casa fui lá e... Elas vão voltar. Ah, sim. A gente tinha, a gente comendo. Aí o nosso braço foi embora. Eles comeram, eles comeram. Doce, doce, dolce, dolce. Dolce. A gente já volta com as suas pizzas. Dolce. Pizza, dolce. Começam cada primeiro. Gente, eu tô muito magoada. Vou até sentar aqui. Ai. Nossa, primeiro dia. Ah, primeiro dia. Tadinho. Mas ela deixou. Sabe. Ah, tadinho. Pode traduzir pra ela. Primeiro dia. Traduz pra ela aí, por favor, gente. É o primeiro dia já. Considere. Não, mas tá ótimo, tá ótimo. Tem uma demora, mas agora tá muito bom. A bola aqui tá vindo mais, tá vindo mais. Agora você tá rápido. Agora você, olha, agora tá vindo da lenda. Ô, Jesus. Tem que esquentar, tem que esquentar ainda. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, meu Deus. Felipe, os clientes tão muito redor. Eu tinha colocado ela no forno da lenda. Eles foram aqui faltando uma estrela. Eu tinha colocado no forno da lenda. Não esquentou? Não. Eu desisti de usar o forno da lenda. Bota três minutos. Bota um só, bota um. Tá sendo muito cansativo, gente. Pronto, pronto. Essa daqui já tá aquecida. Vou levar, tá? Tá, Igor, leva. Vamos, 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 vamos. Nossa, tá linda, hein. Aqui, senhores. Levou, olha aí o ketchup. Agora sim. Quer ketchup, querida? Leite? Sim. Leite, vou. É porque não é muito pressional. Agora tá cuchado. Com ketchup, mas se a senhora quiser eu posso trazer. Por favor. As doces são as doces. Chocolate branco, chocolate preto, chocolate com morangos. Chocolate with strawberries, please. Eita. Ele jogou. Nossa. Nossa. Desculpa. Viu, a mejilleta? Temos. Tem, meu caralho. Vamos lá. Bom, gente. O nosso forno tá aceso ainda, mas ele não deu certo. Não funcionou mesmo. Então desisti dele. E a gente passou pro micro-ondas. Eles já tão pedindo pizzas doces, né? Mas eu não sei se eles querem ou não pizzazz doces mesmo. Porque nós ainda temos algumas salgadas. Então vou ver. Vou esperar a outra chefe chegar aqui. A gente vai dar salgada pra eles ou a gente vai dar doce? Já dá doce. Já dá doce. Porque quando a gente tiver outros clans, a gente tem pizzas de salgadas novas, né? Olha só, Romeu e Julieta. Gente, tá muito bonita essa. E essa aqui, ó. Morango com chocolate branco, chocolate preto. Eu quero comer essa, eu quero comer essa. Ué, mas você vai comer ou vai servir? Vou comer e servir. Vou esquentar esse daqui. Vai, vai, vai. Vou botar tudo aqui no meu prato? Não, não. Vou pegar o outro. Vou não botar aqui nesse. Não, vai ficar tudo misturado, né? Valeu. Então vai. Vou esquentar, gente. Tris segundos. Espera que fique boa. A pizza já esquentou. Eu acho que já tá boa. Vou levar lá. Tá bem brilhante, tá bem bonita. Parece que a pizza com ketchup vai ter com a molhada. Não me bate aí em serviço. Olha, a pizza é doce. Who you don't have a new prato? Who? Não me bate aí em serviço. Esse cliente, ele é muito nervoso. Você vai comer na frente dos clientes. O chefe pegou, ele quer o prato. O chefe pegou que o prato tá comendo. Isso. Olha, olha que incrível. Coma. O que você acha? O que eles estão achando? O que você acha? Acho que eles estão... Tá na média. Acho que a gente vai ganhar umas três estrelas. Três estrelas? Três estrelas. Olha, a pizza doce tá uma delícia. Eles estão gostando da pizza doce. Tá boa mesmo. Parece que agora eles estão satisfeitos. Parece que eles estão gostando, gente. A gente tirou toda aquela imagem. Aquela imagem de pizza fria, de baratinha, né? Tirou tudo. Yes. The pizza dulce is so good. Bom, gente. Nós já estamos encerrando o nosso serviço. Fala. Mas vocês podem permanecer aqui até acabar de comer. Tá bom. Tá uma delícia. Doce tá de parabéns. E eu peço que vocês avaliem a gente no aplicativo. Ah, tá. Vou avaliar muito bem. Ai, que bom. Avaliem a gente no aplicativo. Eu vou ser sincero que no início eu achei que teve um pouco de dificuldade. Mas agora com a pizza doce vocês acabaram com todos os problemas. Ai, obrigada, gente. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Então não esquece de avaliar. Palmas, palmas. Obrigada. Bom, galera. Então esse foi o vídeo da nossa pizzaria que deu um pouquinho errado, né? Um pouquinho errado. Um pouquinho. Mas no final os clientes gostaram, né? E eu ainda comi, ainda tô. Eu quero comer mais. É, eu acho que é uma coisa um pouco errada, né? Porque os clientes podem escrever isso lá. Mas pensa, se a pizzaria é nossa, a gente pode comer a pizza que a gente mesmo faz. Mas os clientes que pagaram pra comer, né? Bom, enfim, galera. Deu mais ou menos certo, né? Comenta aqui o que vocês acharam. Não esquece de comentar o que também a gente pode transformar a mansão, né, Rafa? É isso aí. E não esqueçam que pra gente ler o comentário de vocês, você tem que se inscrever no canal pra ficar lá no topo do comentário. Então se inscreve aí pra gente conseguir ler o seu comentário. Às vezes você tá comentando e a gente não vê, é porque você não é inscrito no canal. Então se inscreve e deixa muito like. Bate a nossa meta de likes aí embaixo. Tem que bater a meta pra gente fazer mais vídeos assim. E não esquece de me seguir lá no meu Insta também, porque esse mês é mês de super divulgação do meu Insta, arroba LipBigumi. Segue lá. É isso aí. Segue o Luiz, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!